Bom, a astronomia é uma das ciências mais interessantes do ponto de vista da divulgação científica, se a gente se lembrar um pouco assim, do quanto a gente ouve falar de ciência por aí, nos jornais, na televisão, na mídia, qualquer coisa que vocês imaginam, vocês vão encontrar alguma coisa relacionada à astronomia. Seja através, por exemplo, uma descoberta relacionada a um planeta distante, seja, por exemplo, alguma descoberta relacionada a características de um buraco negro, de um centro de determinadas galáxias, seja naquelas notícias que a gente vira e mexe, a gente ouve falar sobre, ah, está vindo um asteroide em colisão, em rota de colisão com a Terra, uma chuva de meteores interessante que vai ocorrer nesse mês. Então, todas essas coisas chamam muito a atenção das pessoas, o que faz com que a astronomia seja uma ciência muito, muito popular, o que faz com que ela seja uma das ciências mais interessantes do ponto de vista da divulgação da ciência. A gente pode pensar em todas as ciências, mas a astronomia vai estar lá, acredito eu, entre as três, as duas ciências mais interessantes para a gente fazer a divulgação científica. Então, nada mais natural do que utilizar exatamente esse grande potencial da astronomia para fazer a divulgação científica, para falar de ciência, principalmente hoje, no começo do século XXI, que a gente está passando por um período assim, em que a ciência, a pesquisa científica, a necessidade da pesquisa científica, o valor da ciência é muito questionado. Então, a gente pode utilizar a astronomia justamente para fazer esse trabalho super importante, divulgação da ciência em diversos níveis. A gente pode utilizar isso para incentivar crianças e jovens a começar a ter curiosidade por ciência, a ter curiosidade pela carreira científica. A gente pode utilizar isso para adultos, para as pessoas de maioridade, justamente fazendo esse processo de divulgação da ciência. E hoje a gente tem aquela coisa do negacionismo, das fake news, que é algo muito crítico hoje do ponto de vista da divulgação da ciência nos meios, nos meios virtuais, na mídia. Então, nada mais interessante do que utilizar a astronomia e, obviamente, seus conceitos para a gente desmistificar muita coisa errônea com relação à ciência que a gente ouve por aí. Obrigado.